Gente, eu tenho um convidado especial agora, está aqui comigo o Dionei Domingos. Ele é presidente do Joinvale. Bem-vindo ao programa. Tudo bem com você, Dionei? Olá, tudo bem? Boa tarde. Vai um prazer falar contigo, Vera, e com seus telespectadores. Gente, eu tenho estado tanto em Joinville. Cidade bonita, cidade bem resolvida, cidade bem organizada. Tem tanta coisa boa aí, o comércio. Esses dias, inclusive, eu visitei uma confeitaria que, por favor, olha, não imaginava, viu? A number one, até agora, de todas que eu circulei no estado. Parabéns, vocês estão bem, viu? Uma gastronomia incrível, pelo menos. Muito bom. Sem dúvida, tem várias opções aqui de gastronomia para todos os gostos. Você falou de confeitaria, mas certamente em outras dimensões também. Eu acredito. E um dos motivos, olha só que interessante. O Joinvilense é muito empreendedor. É uma cidade que realmente se movimenta. Inclusive, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, para o estado de Santa Catarina, o que é a Associação Joinvalle? Bom, Vera, você mesmo acabou de falar que o Joinville é bastante empreendedor. Então, é nessa direção que o Joinvalle nasceu e que ele tem trabalhado, que é no fortalecimento, na manutenção, na criação dessa cultura empreendedora nos empreendedores, nos novos empreendedores locais. A Associação Joinvalle é uma entidade sem fins lucrativos. É um movimento que começou no ano de 2016. É um movimento que começou informalmente, onde um grupo de pessoas, empresários, algumas pessoas de academia, alguns convidados de governo, se criou um grupo para debater projetos estruturantes e, por conta disso, entregar esses projetos para os governantes. No ano de 2016, a gente teve uma forte aproximação com o governo municipal, municipal aqui de Joinville, que impulsionou a criação desse movimento que nós viemos a chamar de Joinvalle. E por que o Joinvalle? Primeiro, pelas iniciais do nome, Joinvalle, Joinville, e, principalmente, por uma das nossas razões de ser, que é o Join de união, de conexão, de junção. Então, o Joinvalle é uma entidade cujo propósito maior é apoiar, fomentar, conectar e aproximar os principais atores de um ecossistema de inovação. Então, a gente sabe que, num ecossistema de inovação, existem muitos atores. Então, tem lá as questões de regulamentações, tem as questões governamentais, infraestruturas, serviços, e tem alguns agentes que estão, que a gente tem alguma proximidade maior, que são as pessoas, o capital, academia e governo. Como a nossa entidade tem, até hoje, no seu conselho, boa parte daquelas pessoas que estão relacionadas ao governo, seja o governo do Estado, o governo do município, a Fiesc, que é a Associação das Indústrias do Estado, as universidades e também empresários, nós escolhemos os pilares pessoas, academia, mercado e governo, para desenvolver as nossas ações ao longo dos anos. Então, informalmente, nós trabalhamos com a Associação Joinvalle até o ano de 2019. quando decidimos, então, desvincular de uma figura pública, ou seja, trazer para a iniciativa privada esse movimento para que ele fosse independente do governo da ocasião. E foi uma decisão muito acertada, o que nos permitiu nos aproximar de algumas empresas, de alguns empresários que decidiram nos apoiar financeiramente, inclusive. Então, em 2019, oficialmente, nós formalizamos a criação da Associação Joinvalle. Muito bem, hoje vocês acabam contando com a participação de diversos empreendedores, tem essa abertura que facilita bastante, acabam ministrando uma mentoria que também auxilia bastante, tudo isso com o grande objetivo de incentivar a quem mora em Joinville, Joinville, o Joinville Ensinato, aquele que já reside, a empreender na sua própria casa, no seu endereço. É isso aí? Exatamente. Bom, Joinville, há muitos anos já, ela tem uma vocação para a área de tecnologia. Isso já, final dos anos 70, quando o senhor Miguel Abuabi criou a DataSul, logo na sequência, um grupo da Fundação Tupi, liderados pelo senhor Orlando Watt, que criaram a Logocenter, que muitos anos depois se transformou na TOTS. Então, desde aquela ocasião, a cidade já respira tecnologia e inovação. Então, muitas empresas se desenvolveram nesse contexto. Hoje, nós falamos que em Joinville, nós temos mais de 500 empresas de software formalmente registradas e nós, através dos nossos programas, a gente apoia a criação de mais ou menos 30 startups por ano. E nós entendemos que nessa frente de inovação, tecnologia e criação de startups, existem muitos movimentos, existem muitos programas, existem programas estaduais, várias iniciativas locais, as universidades têm iniciativas, as empresas têm laboratórios de inovação, o poder público tem algumas iniciativas, mas muitas delas, algumas vezes, descoordenadas. O que nós entendemos que estamos conseguindo fazer, nós estamos juntando esse grupo de atores que desenvolveu essas iniciativas para trabalhar de forma conjunta. Um dos nossos programas principais, nesse viés aí de criação de novos negócios e também de desenvolver empreendedores, é um programa chamado GEDAI, que é a Jornada de Empreendedorismo e Inovação, onde a gente traz esses novos empreendedores para três semanas consecutivas, avaliando os seus produtos, os seus projetos, diretamente com o mercado, que também é convidado. Empresas, governos, a própria academia são convidados para validar esses problemas. Então, os negócios, efetivamente, se desenvolvem. E um outro projeto bastante interessante é o Join VC. É um fundo de investimentos que nós criamos para apoiar esses negócios que nós ajudamos a criar através de um grupo, um PUC que se criou em cerca de dois meses, com 30 investidores. Nós já aportamos recursos em cinco empresas e temos espaço para investir em mais três. Eu diria que, neste momento, aliado a um outro projeto nosso, que é o mapeamento de startups, onde a gente identificou que 65% das empresas e startups da nossa cidade são oriundas de programas de desenvolvimento de novos negócios, como, por exemplo, o GEDAI. Então, uma próxima. Sucesso, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço sempre a disposição e, certamente, tem mais alguns projetos que eu gostaria muito de apresentar no momento oportuno. É isso aí. Pode deixar. Pode deixar. Obrigada. Até a próxima. Valeu. É isso aí. Casa é nossa, né? Casa é nossa. É de Santa Catarina. A gente tem que conversar mesmo, conhecer os projetos, incentivar outras regiões. Bom, saindo de Joinville, pós-intervalo, vamos estar em Balneário Camboriú. Isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente vem com informações em moda masculina. É só aguardar.